Música Na capital do estado do Piauí são 13 horas e 24 minutos, hora certa em nome de gráfica e editora o dia. Venha fazer seu orçamento para revistas, livros, folders, pastas, leques, enfim, todo material gráfico em geral. Solte a sua imaginação aqui, suas cores ganham vida na gráfica o dia. Telefone 2106-9904 E agora a gente já vai direto para o nosso portal dia.com, credibilidade, 24 horas na internet também para você, porque hoje quem está em Teresina é a ex-candidata, a ex-candidata, a ex-candidata, a ex-candidata, o cargo dela é meio tenso. Ela é candidata à ex-presidência do Brasil na chapa de Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores. Manuela Dávida critica extensões dos conselhos com participação popular. Ela que está em Teresina visitando nossa capital e lançando o livro Revolução Laura, a ex-deputada federal e ex-candidata, vice-presidente da República, Manuela Dávida, criticou durante o decreto, duramente o decreto presidencial de número 9.759, que determina a extinção de órgãos colegiados da administração federal que contam com a participação civil. Vale lembrar que Manuela Dávida fica aqui no estado do Piauí até mais ou menos o fim deste dia. Mais tarde, ela vai lançar, às 18h30, ela vai lançar seu livro, Revolução Laura, lá na Universidade Federal do Estado do Piauí. Vale lembrar que este livro fala sobre as fake news. E o governador Wellington Dias esteve em audiência com o presidente da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, José Ricardo Botelho. O objetivo era falar sobre a situação dos aeroportos de Teresina, São Raimundo Nonato e Parnaíba. A promessa, pelo menos para o aeroporto da capital do estado do Piauí, é que ele entre nas PPPs, as parcerias público-privadas. Para o litoral do estado, a expectativa é que a Companhia Aérea Azul possa assumir a administração do aeroporto de Parnaíba. Vamos aguardar para saber o resultado desta reunião e o que pode trazer também de benefícios para o nosso estado do Piauí. Você de casa fica agora com o nosso Giro do Dia. Na tarde de ontem, durante a Operação Semana Santa, agentes da PRF prenderam um casal por porte ilegal de armas e dirigir alcoolizado na BR-343, na cidade de Piripiri. Com o condutor, que estava alcoolizado, foram encontrados, além da arma, cinco munições intactas e uma quantia de mais de R$ 3.000. Também estava presente no veículo, como passageira, uma mulher de 51 anos que se apresentou como esposa do condutor do veículo e que foi levada para a central como cúmplice e testemunha, mesmo dizendo não saber da referida arma. Uma nova suspeita de peste suína clássica está sendo investigada em uma região de Lagoa do Piauí. A cidade já teve dois focos confirmados. Na comunidade de Jacaúna, os técnicos aguardam exames realizados em animais. Alguns já foram abatidos nas comunidades de Caraíbas e Corredores. Cerca de R$ 200 mil foram liberados na semana passada para que idenizações sejam pagas aos produtores, que tiveram suas criações diagnosticadas e abatidas. Esta segunda-feira amanheceu chuvosa e deve permanecer assim, segundo aponta a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A temperatura máxima não deve passar dos 32 graus e a mínima de 23, com a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, céu nublado e risco de trovoadas e tempestade de raios no final do dia. Ainda segundo monitoramento por satélite do INPE, amanhã, terça-feira, deve-se registrar o maior número de chuva do mês, com uma quantidade superior a 30 milímetros. Foi emitido um alerta para risco de ocorrências de fenômenos adversos em nove cidades piauienses localizadas no extremo norte. São elas, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Caxingó, Ilha Grande, Luiz Correia, Muricidos Portelas e Parnaíba. Muito bem, vamos começar nosso estúdio de hoje vendo uma fotografia, vou pedir para o Jonas chamar essa foto, que foi postada nas redes sociais do deputado estadual Georgiano Neto, do PSD. Ele vem buscando se aproximar do Partido dos Trabalhadores, já de olho nas eleições 2020. Jonas, por favor, solta a foto aí para a gente dar uma conferida nesse registro que a gente pegou das redes sociais. Está aí o deputado estadual Georgiano, vereador Dudu, Edilberto Borges, do PT, e também o deputado federal Júlio César. Para falar mais sobre esse registro, nós vamos conversar, a partir de agora, com o vereador Edilberto Borges, o Dudu, que está aqui ao vivo em nossos estúdios. Vereador, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estarmos aqui dialogando. Coisa boa. Como foi sua Semana Santa? Graças a Deus, fui calmo, em paz, estive na casa dos meus pais, com meus filhos, minha esposa, enfim. Uma Semana Santa, que também fiz algumas visitas, como a foto registrou, estive visitando ali o deputado Georgiano, o deputado Júlio César. Uma Semana Santa, graças a Deus, tranquila, e encerramos ontem com a vitória do Flamengo, foi boa. Vereador, mas eu quero que o senhor fale um pouco mais para a gente sobre esse registro. O senhor tem tentado viabilizar uma candidatura sua, a Prefeitura de Teresina, Georgiano Neto também tenta viabilizar a candidatura dele. Há essa possibilidade de proximidade entre o PSD e o PT? Eu tenho dito sempre o seguinte, o PT, eu sou um dos que advoga a tese da candidatura própria do PT. Em momentos mais adversos, a gente já, mesmo com adversidade, o PT sempre apresentou uma alternativa para a Teresina. E não será diferente em 2020. Até porque tem um novo ingrediente, o fim das coligações proporcionais. Então, precisa que o partido mostre a cara, fortaleça esse partido com o seu projeto e programa de governo, com uma boa chapa de vereadores e vereadoras. E o PT, com certeza, hoje, nós já temos uma chapa muito boa. Se tem um partido que está organizado com a chapa proporcional já, é o PT. E não será diferente também no campo majoritário. Eu tenho defendido que esse modelo de gestão que está aí por várias décadas aqui em Teresina, ele saturou, ele cansou. O povo de Teresina não aguenta mais. Por isso que está aí o desgaste em todas as zonas da cidade do prefeito Firmino. E é momento de se apresentar uma alternativa. E eu tenho defendido a candidatura própria do PT, mas também defendo que os outros partidos que dão sustentação ao governador Wellington Dias, que é base no Estado, mas é oposição em Teresina, devam estar se movimentando como todo mundo está. É o PR com o Fábio Abreu, é o PSD com o Georgiano. E nós do PT estamos fazendo o nosso movimento. Temos muitos quadros para apresentar para Teresina. E acredito que, lá na frente, esses partidos todos lançando as suas candidaturas, forçam o segundo turno. E aí eu defendo de que quem é a oposição em Teresina possa estar unido para a gente ganhar a eleição em 2020. Bredo, a oposição em Teresina, na Câmara Municipal de Vereadores, é muito pequena. Como é que o senhor acredita? Como é que o senhor avalia, justamente, mais uma vez, mais uma gestão de Firmino Filho? Olha, essa última está sendo um desastre total. Primeiro, note que o prefeito Firmino, ele não faz uma gestão administrativa. Ele faz política. Ele já mexeu, já fez todo tipo de mexida na gestão administrativamente e não deu resultado. E agora continua fazendo essas mexidas políticas, que o resultado também está sendo catastrófico. É só a gente ver a saúde, é só a gente ver a integração. Eu desafio o prefeito Firmino e quem quiser ir num terminal de integração para o povo dizer se é a favor ou contra a forma como está aí. Por quê? Porque não funciona. Tivemos uma cidade, temos uma cidade engessada, o trânsito cada vez mais caótico e engessado. E o que o povo ganhou de plus na infraestrutura e no trânsito foi uma grande indústria da multa. Então, a gestão do prefeito Firmino, nessa quarta gestão dele, na minha opinião, e do povo de Teresina, é a pior gestão dele. E ele tem demonstrado, é só ver o desespero do prefeito Firmino, ainda atrás de quem quase ganhava a eleição dele, de estar compondo com quem jamais ele tinha sentado, enfim. É ver um prefeito que está tentando buscar uma saída para o seu caos administrativo. E é nesse momento que o povo de Teresina terá, com certeza, alternativas palpáveis, viáveis, para que a gente possa apresentar um programa de governo à altura do desafio de um milhão de habitantes. O prefeito de Teresina tem falado que está se antecipando às eleições de 2020 com essas conversas de bastidores acerca de quem são os pré-candidatos. Mas, como o senhor bem destacou, na semana passada ele esteve visitando o doutor Pessoa. Como é que o senhor avalia esse movimento? Tem atrapalhado essa discussão antecipada? Pode-se falar em discussão antecipada das eleições de 2020? E quem antecipou e faz ela desde o primeiro dia da quarta gestão é o prefeito Firmino. Ele tentou intervir, baixar uma intervenção na Câmara. Todo o povo de Teresina viu. Uma eleição do parlamento, ele tentou cercar a eleição com todas as forças que ele tinha e não tinha. As ocultas e as mais escabrosas, ele tentou intervir. Não deu certo, ele deu com os burros na água. A Câmara se manteve altiva. E agora ele está fazendo movimentos para tentar dar solidez política a uma gestão que o povo já disse que não aceita. Essa gestão do prefeito Firmino. Então, assim, a oposição é pequena lá na Câmara. É verdade. Porque com a capitalidade que se tem numa máquina pública e com o conhecimento que o prefeito Firmino tem e ele faz, e ele vai e faz de uma forma, às vezes, até meio assim, pesada com alguns vereadores. O vereador que é ligado a ele lá na base, que por um momento ou outro vota com uma independência, vota a favor de um projeto do povo de Teresina, ele vai lá em cima, manda mensagem, enfim, autoritariamente. Agora, isso mostra que ele está desesperado. Nós não, nós estamos tranquilos. Nós vamos continuar a nossa pegada de trabalhar muito por Teresina, apresentando as soluções, mostrando o que é que está de errado. Agora mesmo eu tive uma audiência lá no Ministério Público Federal com o doutor Calston Laje para discutir a saúde de Teresina. E lá nós vimos, lá e temos um levantamento, é estarrecedor para Teresina. Só para se ter uma ideia, a prefeitura, o prefeito Firmino, fala muito e que gasta muito aqui com saúde em Teresina. E eu sempre disse, gasta e gasta mal. E estou provando na minha tese. Vou dar aqui um dado para o povo de Teresina. O Ministério Público Federal, através, inclusive, do ajuízo, que eu esqueço aqui o nome, fizeram um termo de conduta com o prefeito Firmino, através da Fundação Municipal de Saúde, para que os procedimentos, a regulação dos exames e dos procedimentos médicos, na área da cardiologia e em todas as áreas, só se vá para a iniciativa privada depois que esgotar a pública. Pássime, povo de Teresina. Nesse ajuste de conduta, o HU, o Hospital Universitário, ficou pactuado lá, de que ele poderia fazer 480 exames de cateterismo, que é caro, caríssimo. Em 2018, eles só realizaram 192, menos da metade. Agora, 1.216 exames de cateterismo foram realizados no Hospital São Paulo. Isso mostra um desvio do HU, que é público, para o privado. Eu aprovei um requerimento lá na Câmara, pedindo todas as informações de todos os procedimentos cardiológicos aqui em Teresina, para a gente saber o levantamento, quanto é que foi gasto, com a iniciativa pública e com a iniciativa privada, para a gente ter esses números e mostrar para o povo de Teresina. Eu tenho convicção, assim como o Ministério Público Federal tem convicção, de que há sim aí um grande indício de desvio de finalidade e de conduta até do poder público, que fica desviando, ao invés de fazer com o HU, que é público, desviando com a iniciativa privada. E se isso for, e lá no final a gente tiver isso em mãos e comprovar, não tenho dúvida que eu vou ajuizar uma ação também, assim como o próprio Ministério Público já disse lá, na sua justa e conduta. Vereador, o senhor também está muito envolvido com essas questões de trânsito. Queria saber do senhor quais são as atualizações daquela decisão da Justiça, que mandou que a Prefeitura de Teresina devolvesse 8 milhões de reais em multas, mas depois dessa decisão foi cassada. Está toda uma situação polêmica acerca deste fato de cobrança de multas na capital do estado do Piauí. O que o senhor tem de novidade acerca disso? Olha, infelizmente a Prefeitura joga contra o povo. Mais uma vez, a Justiça determinou a suspensão e a devolução das multas aplicadas em 2016 e 2017 em relação ao vídeo monitoramento. A Prefeitura recorreu para o tribunal e eu, inclusive, quero marcar uma audiência com o presidente do tribunal para a gente pedir celeridade, porque essa é uma ação que o Ministério Público acatou de nossa propositura e ganhamos, o povo de Teresina ganhou, porque eu tenho convicção, não tem como, eu desisto lá na primeira instância, o tribunal negar essa ação para o povo de Teresina. O que a Prefeitura faz e fez com o vídeo monitoramento é um verdadeiro absurdo. É só você perguntar para qualquer um teresinense. Eu desafio aqui alguém dizer assim, olha, eu recebi um panfleto educativo que é obrigado a usar o capacete, que é obrigado a você ter a conduta correta no trânsito. Não, porque a máxima aqui é multar. Então, esta ação está em nível de tribunal que a Prefeitura, na minha opinião, traindo a confiança do povo, recorreu, mas eu tenho convicção que a Justiça lá no tribunal vai ser ratificada, porque ela já foi feita em primeira instância. Foi dado líquido e certo o direito do povo de Teresina de não ter a extorsão que ele teve nesses anos. E eu entrei, já pedindo, foi 18 e 19, porque o Código de Trânsito Brasileiro não autorizou, no vídeo monitoramento, depois da resolução de 18, que se fizesse também a aplicação de multas. Então, na via urbana e nem na rural. Então, o fato é, a Prefeitura insiste em cometer este crime contra o povo de Teresina, que eu digo até, chamo de crime de lesa pátria, e nós não vamos quetar enquanto não vê a justiça restabelecida. Trânsito e o agente de trânsito, seja ele estadual ou municipal, ele não pode ter na máxima de arrecadar, ele tem que ter na máxima de educar o povo, e o povo não pode ser extorquido por uma indústria da multa instalada em Teresina. Vereador, eu também gostaria de saber do senhor, quantas anda, o senhor também, lá na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, defendeu que se fosse aberto um inquérito para investigar os responsáveis pela tragédia do parque rodoviário, nós nos aproximamos de um mês, desde a tragédia até o exato momento, não se sabe a quem culpar. Pronto, a base do prefeito Firmino, os vereadores ligados ao prefeito Firmino, negaram este direito do povo de Teresina. Eu propus um requerimento pedindo que fosse instaurado, aberto, um inquérito policial para se apurar os responsáveis pelaquela tragédia. A base negou, é bom que o povo saiba, negou que fosse aberto um inquérito policial para se investigar. Mas eu provoquei através do mandato, o bom era que fosse através do plenário da Câmara, porque somos 29 vereadores e vereadoras que representam o povo de Teresina, mas eles negaram. Aí depois, ah, porque o terreno era do Estado, não quero saber quem é. Pode ser de quem for. Nós temos que apurar a responsabilidade e parar de fazer demagogia. O prefeito Firmino disse que foi lá para Brasília buscar dinheiro para os atingidos. Por que ele não pegou também e tirou ali da Zona Norte de Teresina, do lado do pesqueirinho que eu tive que praticamente, é bom que o povo saiba disso, tirar nas mãos 20 famílias que estavam do lado ali do Rio Puti, nem ministro de ter uma outra tragédia. E ele foi lá dizer que foi buscar recursos para o parque rodoviário. Ora, e se esquiva de fazer uma investigação criminal, a base dele barra uma investigação criminal. Então, assim, o povo, é por isso que o povo, às vezes, fica chateado com a classe política, com a gente. Mas o povo hoje já dá sinal de que realmente a gestão do prefeito Firmino, ela está na fadiga extrema e eles querem mudar, e nós vamos mudar essa realidade de 2020, eu não tenho dúvida. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor, uma excelente semana que se inicia, viu? Volte sempre. Estamos sempre à disposição e é um prazer mais uma vez estarmos aqui neste canal Diálogo com o Povo. Ok, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para o senhor. E você acompanha no próximo bloco, tem Política de Azequara e Maté Azevedo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri